E ontem o governo renovou o plano ABC+, para diminuir a emissão de carbono da produção agropecuária. Com o objetivo de promover uma produção agropecuária com baixa emissão de carbono, o plano ABC+, foi renovado para os próximos 10 anos. O novo ABC+, promove a abordagem integrada da paisagem como marco conceitual, estimulando a gestão integrada das propriedades rurais e o uso eficiente dos recursos naturais. Criado na safra 2010-2011, o plano ABC financiou de lá para cá mais de R$ 21 bilhões em tecnologias para produção sustentável. Entre as metas traçadas estava a adoção de medidas em 35,5 milhões de hectares, o equivalente ao território da Alemanha. Passados 10 anos, o plano ABC chegou a 52 milhões de hectares, com medidas como a recuperação de pastagens degradadas, o plantio de florestas e o tratamento de dejetos animais. De julho a dezembro de 2020, a área agrícola do país, com tecnologias sustentáveis e financiadas pelo programa ABC, cresceu 47% em comparação com o mesmo período de 2019. Foram mais de 750 mil hectares, o equivalente a cinco vezes a área da cidade de São Paulo. Temos o desafio de disseminar as práticas produtivas do ABC+, aos pequenos produtores rurais e agricultores familiares. A Embrapa também está comprometida com o plano ABC+, e tem traçado protocolos para orientar produções que tenham como diferencial a baixa emissão de carbono. Nós desenvolvemos a carne carbono neutro. E em breve, ministra, nós teremos o bezerro carbono neutro, o couro carbono neutro e a carne também de baixo carbono. E aí Obrigado.